Olá, aqui eu sou o Faidun e bem-vindo a mais uma run do Noita. Se quiserem ver mais runs, eu vou postar as melhores na playlist do Noita ou você pode me assistir ao vivo. Meu canal de lives, redes sociais, discord, page, etc. estão na descrição. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Ai, vamos lá sofrer, pelo menos você me deu 3, deu dinamite, ácido, mano, ácido causa mais destruição, que coisa boa. Tem uma já cheia. Vou não, né? Tá, porra. Nice, levitar. Eita, porra, peguei um olho. Tá, eu peguei um olho, mano. Cadê o gold? Cadê o dinheiro? Este artefato em forma de olho projeta um olhar malévolo. Oh my god, o que é isso? Oh my god! Oh, isso solta fogo. What the hell? E come o terreno. Não todo o terreno, mas... What the hell? Olha esse item! Peguei no baú do tesouro. Meu Deus. Mano, eu vou jogar esse ácido fora, véi. O ácido pode me ajudar, mas eu tô com esse olho aí. Prefiro usar o olho do mal, do que ácido. Vem! Ah, pelo menos a superfície não queima, ó. Beleza. Não te jutei não. Eu só tirei porque eu só tava... Ninguém tava votando. Peraí. Porque senão aí fica botando um treco... Se ninguém votar, ele vai botar um bagulho aleatório aí, qualquer. Olha esse olho, mano. Olha esse olho. Ele não come made... Não, eu como madeira sim. Ele come rápido. Mas tem coisas que ele não come. Eu acho que pedra ele não come. Ou ele tem muitas dificuldades de comer pedra. Tacar fogo também nas paradas. Que doido, véi. Nossa, ele bateu no... No coisa ali na... Na... No... Ai, meu Deus. Na... No bagulhete. No carrinho. Menos de dois graus. Um feitiço. Hum. Nada mal. Só tem... Eu só tenho duas capacidades. Velho, muito pouco. Só que, será que esse olho recorre e corrói... Meu Deus, ele corre o carrinho. Ah, ele não consegue... Mas talvez ele até consiga, mas ele não consegue recorroir muito bem o... As paredes. Do... Essa parede aqui. Aço. Meu Deus do céu, cara. O Hudson tá querendo me ajudar. Pelo menos. Aqui ainda vem esse forte ainda, mano. Pô, véi. Olha, eu não consigo stunar esse cara. Ai. Meu Deus. Ah. É isso, né? Esses caras são muito fortes pra esse level. Eu não consigo matar eles. Eu não tenho um feitiço forte pra matar eles. Ok. De novo isso? Quero ácido não, filho. Ah, que pena, mano. Aquele... Coisa era tão legal. O olho. Mal aproveitei. Como foi ignorar? Isso e tudo que é lago. O circo. O... 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 Polimorfina Eu consigo imaginar que talvez a polimorfina Seja mais útil Por relação a Por relação a Você misturar com alguma coisa Pra conseguir algum efeito de alquimia Eu sei que existe esse tipo de coisa Mas eu não sei realmente como que você faz Opa Pega, pega, pega Nice O que foi que botou? Só o Hudson Hudson agora tá sendo legal Comigo Que droga Por aqui que eu peguei bomba Queria aquela água ali Queria tentar acertar mais uns críticos É merda Puta merda Que tapou? Meu Deus do céu Eu já tô morrendo Quem tá fudido mesmo Ah, vai dar um pouco morto Meu Deus do céu Eu tô morta Basicamente I'm dead Eu tô com um dinheirinho razoável Eu vou me man... Que isso? Opa Fungo esquisito O que você faz com coisas que você não conhece Você explora Uh, pega fogo que é uma beleza Vamos matar esse bicho Caraca Mano, tem fogo pra toda parte Mano, tem fogo pra toda parte Mano, eu consigo acertar o bicho Pouquinho de água Já transforma o lodo Já Ah, acho que eu posso passar aqui Um monte de mona, hein? Porra, carrinho Porra, carrinho Tá Meu pai Meu pai Puxo Uh, nice Chego aqui embaixo Varinha Não Nossa, muito dinheiro Serra Serra é uma coisa boa, na verdade Pra abrir caminho Tá bem barato Vou comprar O cara Serra Hum Você sabe que um dos meus feitiços favoritos é esse aqui, né? Não Não É 97 segundos Um segundo Tá Ok Caramba, eu tenho quase feitiço nenhum, véi Nossa Minha varinha já parece que é melhor 70 de mana máximo é muito pouco, véi É quase nada Nossa, 63 de mana máxima Essas varinhas são terríveis, mano Eu vou guardar os feitiços e vamos livrar dessas duas varinhas Elas são bem ruins Olha isso aqui Tá vendo isso aqui? O que será que eu faço pra chegar até ali? É Vambora As varinhas carregadas por você ganham bônus de atraso de conjuração e tempo de recarga Nossa, muito bom Com você? Ah, pô Pena que eu tô com... Eu não sei se são carregadas com você agora ou se são todas Levitação veloz Vou pegar esse aqui Um perkzinho a mais Eu tô bem... Eu tô bem... Bem... Bem fraca Bem fraca mesmo Eu vou depender muito desses fantaminhos aí pra me ajudar Essas varinhas são simplesmente terríveis Você está cauteloso? Hã? O que que tem isso aqui? Essa bomba aqui? Tem isso aqui? Por que eu tô cauteloso? O que que o jogo quer dizer que eu estou cautelosa? O que que quer dizer? Tô ficando preocupada, mano Como assim você está cautelando? Por causa da minha varinha? Não? Tudo entendeu qual que é o lance aí? Eu estou cautelosa Eu tô muito, muito fraca Eu tô ridiculamente fraca Uh! Nice Meu Deus Quanto fantaminho! Eu tô com a minha hordazinha aqui Opa! Ouro aqui Acho que eu consigo parar Eu consigo parar Tô com a minha pequena horda de fantasminhos Oh my God! Ele está enferrujado Quem é que está comigo? Deixa eu ver Hudson Alisson Alisson Jetson Tem dois Jetson Acho que dois Hudson Beleza Tô ouvindo coisas explodindo Mas eu não vou mexer com as minhocas tão cedo Nossa Olha que bichinho Tancudinho Cara Mas também Eu não tenho nada Eu tô fraca pra caramba O bicho explodiu E sangue E sangue O álcool Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que gritaria Por que tem essas bombas pra tudo que lá Acho que é por causa do Tô achando que isso aqui é um Ai que porra Eu acho que me sentindo cauteloso É tipo Não sei se vocês sabem do Spelunky É tipo o mood Do Spelunky Não sei se é porque tá cheio dessas Ai Bombas pra tudo que é lado É mano É mano Eu preciso Ah né Ah mas eu não botei Eu botei a serra Acho que eu botei Acho que eu botei a serra Não botei Ah Mas só tem parede aqui atrás Não é Deixa eu pegar aqui Ah mano Ah já passei Você vai ficar catando ouro desse jeito Eu queria atravessar pra algum lugar Eu tava ali em cima Não tô achando bicho nenhum Ai Olha como eu tô fraca mano Mesmo com os fantasminhas Continuo mal aguentando Você tá apagando fogo O que você tá fazendo Você não tá apagando fogo É mano Tá cheio dessas Bom Nossa eu devo estar muito acima ainda É Eu ainda tô no topo do mapa ainda Uau Você teve que ser nerfado né Ah Isso tava altíssimo Filha da mãe Cara Meu Deus Uau Bom Ai ai Ainda podia ter sido pior Poderia ter tomado essa chuva Meu Deus Meu Deus O bicho se cuspe no ácido Misericórdia Ai Taquei fogo pra queimar tudo Porque o ácido Queima rápido Tá todo mundo morto Meu Deus O que foi isso Ah Ok Só as milhões de bombas Espalhadas pelo mapa Tudo que eu precisava De um De um De um Que Que tenha cheio Cheio de bomba Pra tudo que é lado Mas a regeneração Demanda dessa Coisa aqui É uma bosta hein Eu quero esse ouro Eu quero esse ouro Ah Tá bom É que eu tenho paciência Mano Cadê a saída Ah Que isso Mano Cadê a saída Isso aqui Vai ser uma merda Ai Não consigo sair Ai Tô presa Puta Mano Não consigo sair daqui Isso aqui Vai ser Uma beleza Mano Eu tô Muito Fraca Vem Ai Caraca Não Não Morreu Caraca Que difícil Acertar Você Queria achar Uma varinha Né Eu tô Tão ridiculamente Fraco Fico até triste Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que fudida Mano Eu não consigo matar Meu Deus do céu A quantidade Carga Carga Fentiço Quádruplo Oh Meu Deus Ok Quero Quero Fosse todo Meu dinheiro Raio de plasma Devia ter comprado Raio de plasma Isso aqui Tá com cara De que é perigoso Maldição Venenosa Puxa Tinha outra coisa Interessante ali Mas Não tinha como comprar Purificar Purificar aqui a área Porque Meu Deus do céu Tá buscando mais grana Mas acho que eu não vou conseguir Fazer essa grana toda Não Trezentos e pouco Velho O meu fresquinho Aqui Que droga Meus fantasminas se foram Já Tá com cara Que esse carvão Vai abrir Algum caminho Mas Você vai lá E fazer uma poça De lava No dinheiro Opa Tá diminuindo a poça Eu não vou conseguir Fazer esse dinheiro Tudo não O que foi que eu comprei? Enfim Tisso o quadro Não sei se foi uma boa ideia Não Um pouco o dinheiro Que eu tinha Vou ficar isso aqui Pico Depois É Ok Vambora E agora Eu não peguei Um feitiço bom Cara Nenhum Feitiço bom Nenhum Nenhum Gente Não tem Um feitiço bom Talvez Talvez Esse aqui Mas eu nem posso Comprar Vou comprar Isso aqui Porque eu quero Essa dinamitizinha Caraca Agora não Passando um bom momento Não Eu não tenho Nada Nada Na dica Na dica Na dica Pra contar a história Bom E nem varinha Nem Nem varinha E nem feitiço bom Agora Agora Tô dando Um tremendo azar Sempre que morre Um inimigo Você solta Líquido E carregador De mano Interessante Folha com infinito Você não se afogará mais Mas a gente poder se mover Em líquidos Com facilidade Interessante também Dependendo da situação Isso seria muito bom Pra superfície Tem uma parte Lá da superfície Mas eu não sei Como voltar pra lá Por cento Ah, vai nada De um dedos Ficar homúnculo Homúnculo É útil pra caramba Mas apesar de que Homúnculo Me matou duas vezes Né Eu morri um por causa Em vez de ficar Pelo menos duas vezes Eu morri por causa Desses homúnculos Aí Aliás, deixa eu botar Aqui Assim Eu já começo Levando Ai, meu Deus Cara, como é que Um munculo Te mata Véi Essa é a questão Como é que ele faz Pra te matar Das outras vezes Tem que prosseguir Merda Ok Alguma coisa Eu acho Que atirou Não Olha isso Vocês ouviram isso? Não Cadê? O que que tá atirando Em mim Da mãe Mano Eu tenho uma pequena noção De quanto Eu tô fraca Tentando atirando Quem é que eu botei Isso aqui Dinamite Ok O mesmo de ser por aqui Não tá aberto Não deu outra, né Boneco de neve Boneco de neve Sanguentado Nem arranhou Putz Não tem como passar por aqui Mar de água Rastro de veneno Feitiço Boomerang Criaturas protetoras Meu Deus do céu Só coisa ruim Ganhar em sangue Aqui Aumentar o meu crítico Não sei o que aconteceu Mas Oh my god Meu Deus Deve ter muito bicho Lá embaixo Pra música ter mudado Assim O bicho Nadando Mano Caraca Eu não consigo acertar O cara Pior que eu tô acertando ele Só que Eu tô tão fraca Nessa porcaria Eu não dou dano nenhum Meu Deus Tudo inundado Tudo inundado Cacetada O dinheiro afundando Na Ai Calma Cadê o sniper? Reclamar eu jamais Por que você gosta? De que velho? Polimorfina Ah não é isso Tem uma arrumadilha ali Ah meu Deus O meu mundo se transformou Não funciona nos inimigos não É polimorfina Chuva de polimorfina Chuva de polimorfina E eu tomei Ai meu Deus do céu Essa polimorfina é mais perigosa pra mim Do que pra qualquer inimigo desse jogo Reformar eu jamais 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 Esse músculo vai me matar Oh my god Oh my god Oh my god Ele destruiu meu músculo Ah, mas nem sem chance Brigue uns com os outros Pelo amor de Deus Acho que esse bicho tá nadando de fogo Eu não tenho nada pra dar fogo Você viu que ele matou o meu músculo? Misericórdia Dinamite Não morreu Caraca Misericórdia O que que era isso, mano? Nem sei o que que era Ah, rocha congelada virou alguma coisa Virou outro negócio Virou solo Misturada com alguma coisa Eu nem sabia que o músculo podia morrer O músculo é maior resistente Meu Deus Ele tá com a polimorfina Polimorfina não Não consigo dar dano nele Porque o filho da mãe Porque o filho da mãe Tá com o negócio Ah, beleza Morri Valeu Todos esses carinha aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não veio nada pra mim A minha sorte é que ele tá no rato Mano Rato, pelo amor de Deus Ah, véi É Adeus mundo cruel Véi Misericórdia Eu tô muito fraca Eu tô muito fraca Simplesmente Eu tô ridiculamente fraca Não vem feitiço bom pra mim Nada Até agora não peguei nada bom Uma cruz de energia Feitiço duplo Bolinha Ovo Puta, mano Tudo caríssimo Meu Deus Olha isso Isso aqui seria fantástico Eu acho que essa cruz Deve ser muito forte Nunca usei Mas deve ser mó forte Isso aqui tudo forte Mas eu não consigo comprar Absolutamente nada Não consigo comprar Nada 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 O fantasma é que come projéteis Meu Deus, o que é isso? Rastro de levitação Ao levitar você produz um rastro de fagulhas mágicas Que fere criaturas a passar por água Não é o pior não Mas não é muito bom Sempre Meu Deus Sempre lançado O feitiço aleatório quando a situação Ah, que medo Solvedor de poeser Meu Deus É Eu tô Deixa eu renovar meu feitiço Eu simplesmente tô Ultra frágil Eu posso ter um pau Vira um pau Qualquer coisa Porque eu acho que um pau Me ajudaria mais Do que os feitiços Que eu tenho Só que solta uma criatura Inamigável Não é pra ir Ok Nossa A melhor varinha Que eu peguei até agora Eu vou Seguinte Vou guardar os feitiços E Eu vou Ficar com ela Acho Ainda assim Tá ruim A situação E aí Rabino Boa noite Como tá tudo Ah, chegamos na base Isso, né Totalmente fraca Totalmente fodida Mano, eu não tenho uma chance Tá porra Vocês soltaram um mar de petróleo Mano, eu já perdi metade do meu HP Eu tô aqui há, sei lá Dois segundos Eu já perdi metade do meu HP Oh my god Não explode não, é? Oh my god Beleza Soltei E espero que qualquer merda Passe aqui Menos Um bicho queimune É isso Ah, porra Meu homínculo fazendo a porra aqui Ok Acertada, mano Da porra Meu homínculozinho fazendo a porra Eu já tinha ouvido falar desse joguinho aqui Ou Rabino? Ai Não, não consegui Tentei voar ali Não consegui Oita porra Os bagulho explodindo Noita é um joguinho É um roguelike Difícil pra caramba E vocês podem votar Vocês podem votar pra Alguma coisa acontecer no meu game Ah, por alguma razão o negócio não tá me atacando Eu não vou reclamar O corpo tá segurando o óleo Então, ótimo Estrategia Mano, olha como eu tô fraca Véi, eu vou demorar meia hora pra matar esse bicho Ô, moleque Me ajuda aqui O grande diferencial do Noita é que Ah, o corpo parou de segurar o óleo O grande diferencial do Noita É É É o pixel physics Basicamente Cada pixel desse jogo É simulado Então Uh Ui, não peguei fogo ainda Caraca, eu quero muito aquilo ali Véi Ah, mas eu duvido que eu consigo pegar isso Então Cada pixel desse tem física É muito interessante Ah, velho Eu já tô morrendo Eu já tô morta Ai, que triste Bom Acho que é a melhor chance que eu tenho De chegar até Cara É muito Muito longo Oh my god Tá Vamos dar um jeito De pegar aquilo ali Se eu for por aqui Evocar homunculos aleatórios Meu Deus Esses homunculos vão me matar Meu Deus Eu tô com medo Porque eu já morri Eu já morri Por causa desses homunculos Já Duas duas Vem Eita porra Ai meu Deus O homunculo me cura Me cura Quem é que é o homunculo Meu Deus do céu, cara O exercício desse pequeno exército Puts Véi Ai Como esse jogo é cruel, cara Esse jogo é muito cruel Simplesmente impressionante Corra jogo Ok Vamos liberar esse lodo todo Lodo Lodo com água Purifica, né Então Não tá tão ruim assim Tem bastante água aqui Que aliás Eu vou pegar pra E depois eu pego Sardado Lodo 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 Meu Deus do jogo Eu só quero pegar Isso aqui Pelo amor de Deus Ai Eu só quero pegar Aquele HP Pelo amor de Deus Me deixa eu pegar Esse HP Toda minha munição Toda minha munição de emergência Que são essas dinamites Estão indo embora Caraca Meu Deus do jogo Meu Deus do jogo Caraca Que difícil Por aí Por aí Por aí Eles curam quase nada Mas eles curam Vai Definitivamente é alguma coisa Beleza Vamos lá Ok Só sobrou uma dinamite Infelizmente O que não é nada Basicamente Eu peguei uma Levitácio Eu prefiro O sangue Por enquanto Caraca Não sei por que Que esse negócio Não tá Eu sei que É chato Eu vou demorar Meia hora Fazendo isso Mas mano Esses canhões Aí são Do carilho E não dá pra ficar Brincando com eles não Ok Ai O homúnculo Explodiu o negócio Velho Eu ia chutar Pra poder Tacar nos bichos ali E ele simplesmente Resolveu Explodir o negócio Foi assim Que ele me matou Da outra vez Ai Eu quero essa grana Eu quero essa grana Ai Que droga Não Não consigo acertar Um bicho Ai Jesus Ai Meu Deus Fudeu Agora Fudeu de beijo Caraca Véi Ai meu Deus Recaigou meus feitiços Alguma coisa Recaigou meus feitiços Não vou reclamar Não vou reclamar Filha da mãe Mano Ai Ele matou um Morra Demônio Caraca Vários Morreram Nessa brincadeira Vários Morreram Nessa brincadeira Nossa Senhora Misericórdia Meu Deus Meu Deus Tá começando A lagar É matar Tá começando A ficar Muito Lagado De tanta coisa Que tá acontecendo Ok Tamo Vivo Gasta Meu exército De homônculos Ah O Rabino ali Ali Rabino Tô Monculozinho Tô descendo Tô descendo Devagarinho Devagarinho Na calma Na parcimônia Meu Deus do céu A saída Não creio Não creio Acho que eu vou salvar Essa run Olha Não consigo passar Aqui Não consigo passar Ok Encontramos a saída Qualquer coisa Eu saio correndo Queria mais money Nossa Mas eu tô com dinheiro pra caramba Vou embora Seguir em frente Vou passar Vambora Tá porra Porque tem Ah gelado Aqui Meu Deus O que que é isso Vocês estão vendo Negócio ali embaixo Brilhante Ok Agora você Vem feitiço Agora você Resolve me dar Feitiço Puta merda Hein Atrás de você Formação Atrás de você Carga Trovejante Três Carrinho De bomba Olha só De bomba Olha só Um carrinho Do nada Círculo Deslocamento Meu Deus O que que é isso Potencializador De raio De plasma Não tenho Minha ideia De que são Essas coisas Sei que são Caríssimas Explosão De espíritos Meu Deus Eu nunca Veio Essas coisas Formação Atrás De você É um modificador De feitiço De plasma Mais largo Que merda Mano Não sei se serve Uf Mano Eu não tenho Feitiço Não vem nada De bom Cara Que isso aí Feitiço Disperso Triplo Véio Eu só tenho Não tenho nada Projétil Imensamente carregado Ai mano Aposto que é aquela Balinha daquele bicho Ah Véio Porra Isso é grana 120 de mana Eu tô Fudida Não tenho Não tenho Nada pra me ajudar Nada pra me Cuidar Nenhum Feitiço Básico Bom Cara Nenhum Eu vou ter que apelar Pra feitiço Carga Porque não é o que tem É o que tem Gente É o que tem Ah Pelo menos Chegamos De forma menos Caótica No próximo nível Ah Evocar Sadekiv Sadekiv Vamos ver se eu consigo Ver quem é Isso aqui Sadekiv Eu acho Que é aquele Boss Mais poderoso É a versão Daquele Boss Do templo Aquela segunda Versão Que a gente Viu Que é mais Poderosa Deixa eu ver Se aqui Progresso Eu não vou Deixa eu ver O que é um Sadekiv Mano Eu sei Que Eu prefiro Geralmente Não ver Os bichos No noite Mas Ah Ok É isso Mesmo Gás Inflável Vé De sangue Os projetos Que vão Para um Pequeno Setor A sua Frente Explodem Estômago De fé Você não sabe Mais efeitos Negativos Ao comer Pô Eu achei Isso aqui Tinha interessante Mas eu não quero ver Isso aqui Eu já peguei Isso aqui Acho que é a terceira Ou quarta vez A primeira vez Eu não sabia o que fazer Não Foi Essa é a terceira A primeira vez Eu não sabia o que fazer Eu acabei nem aproveitando A segunda Eu usei Mas me matei E dessa vez Vamos tentar usar De forma decente E chegamos No próximo mapa Que é Selva subterrânea Eu já estive aqui Mas vocês lembram Quando eu estive aqui Estava naquele caos Absurdo Deixa eu ver Uma coisa aqui Então primeiramente Sai de perto Calma Ok Não sei o que isso fez Mas Ah não Aquela planta ali Ah beleza Vamos botar Me dá uns 500 ovos aí Porque é tudo que eu quero 500 ovos Ai o bicho pegou uma varinha Oh my god Oh my Oh my god Oh my god What's happening Oh my god Oh my god Exército Exército Ah Faça alguma coisa Exército Eu tô com um exército Aqui que não cai nada Eu não vou fazer nada Meu Deus do céu Que confusão O que que tá acontecendo Precisa matar esse bicho Cara Ele tá com a varinha Meu pai Amado Ou seja Mano Mano Eu tô muito 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 Largada Você não tem noção Tô muito Largada Jesus Jesus Christ Eu acho que aquele negócio Ela transforma Uma sanguinha Passa Peraí Gente Do céu Ai meu Deus do céu Cara Eu tô muito Largada Meu Deus Eu tô muito Largada Ai Não Ai vocês não fizeram isso Meu Deus Caiu um monte de feitiço ali Meu Mano Eu tô muito Largada Você não tem noção De o quanto Eu tô Largada Eu tô Muito Largada Que confusão Cara Que confusão De acontecimentos Olha o meu exército Aqui Meu exército Olha Tem tanto Bicho Tanto Bicho Aqui Peguei um monte De feitiço Mano Tem tanto Bicho Eu tô Largada Eu tô Muito Largada Olha o meu exército Olha o meu exército Mano Deixa eu ver Vou tentar ver direito O que se faz Eu acho que essa Sempre lança Veneno Vocês tão vendo ali A varinha Sempre lança Acho que Sangue pra veneno Pra Eu não sei o que isso quer dizer Mano Eu tô Muito Largada Muito Largada Uh Up Up Nice Nunca mais Menosprezo O Cara Que Que loucura O que tá acontecendo aqui Ai 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 Mano Que loucura Tem um monte de coisa Na tela Tá me lagando Horrores Ai meu Deus Rabino Obrigada pelo seu sub É porque Tá uma confusão Eu tô Muito Lagada Eu tô Muito Lagada Você não tem noção De quanto Eu tô Lagada Eu tô Muito Lagada Mas gente Meu exército É lindo Acho que Eu vou salvar Essa aranha Pro youtube Caramba A posteridade Eu tô tentando Não morrer aqui Ai meu Deus Mas que bicho Nojento Essa aranha Velho Que tampu Da porra Morra Eu tô Eu tô Com medo De descer Eu vou mentir Pra tu Não Caraca Que lag Que lag Caraca Eu tô Muito Lagada Ai meu Deus Céu O legal É que os homúnculos Foram também Os bichinhos Né Eita porra Véi Ai Tô Tô pegando Mano Deixa eu Deixar de pensar No Meu Deus Que que é isso Aqui Velho É coisa que eu consigo Imaginar Ah Essa planta Ah não Não é igual Não Eu já enfrentei Uma planta Dessa Porque aconteceu Por acaso Da De Sabe Aqueles mood Meu Deus Olha esse bicho Sabe aquele mood Que tem nos pelan Que você Tipo Ai Eu tenho a sensação Que tá tudo Úmido Aqui Por exemplo E o andar Cheio de água É tipo Isso que tem Aqui Eu vi Um desses Numa planta Meu Deus O que que é aquilo ali Oh my god O que que tá acontecendo Mano Meu Deus do céu Cara Meu Deus Ah Lembra que eu já peguei um negócio que eram os tentáculos Vocês lembram disso? Meu Deus O bicho solta ácido Mano Mano Olha a velocidade Do meu tiro Eu tô Muito lagada Ah O bicho tá tomando Estumo Verde Verde O meu exército É o poder O meu exército Tem o poder Eu tô muito lagada Ai gente Por favor Não me ferrem Ai Thank you Não me ferrem Mas também não me ajudem muito Senão vai ter muita graça Olha isso Olha eu caindo Olha eu caindo Oh my god Velho Eu tô muito lagada Eu tô fazendo tudo em câmera lenta Ok Vamos Calma Porra Ai Filha da mãe Mano Cara Eu só tô atirando É isso Que bicho é isso Ai Caraca O que que foi que me deu esse dano todo Tem umas bolinhas Aí Meu Deus Que lag Velho Deixa eu dar uma de vocês Ah Não Ah Sai daqui Ah Ai Mano Essa rampa Muito boa Velho Esse exército Eu não tô Nem zangada Porque essa rampa Foi Absurdo Mano Mano Eu tava muito lagada Chega nessa fase Olha isso Olha a confusão Que tá acontecendo ali em cima Dos meus exércitos Essa fase da selva Oi Eric Mano Gente Desculpa Se tá com ninguém Tava concentrada Essa fase da selva Me laga muito Ah Peguei 13 novos itens Vamos ver A serra A vantagem A vantagem extra Ah O que é isso aqui Sangue ao aço Transforma o sangue ao câncer Em projétil Do projétil Em aço Isso é bem ruim Por isso tava espalhando ácido Pra tudo que é lado Mas a varinha era muito boa Mais alguma coisa nova Acho que só Deve ter Aqui Baixar voo O projeto vai direto para baixo Um tempo depois de ser conjurado Isso aqui também Ah Foi a primeira vez que eu matei Essa torretinha Ah Já tinha Matei uma minhoca Pela primeira vez Ó Não foi agora Mas eu já tinha matado Nunca tinha Não sabia que eu tinha matado Isso aqui é novo Isso aqui eu nunca tinha encontrado Esse bichinho aqui Essa foi a run Do exército Sabe Acho que eu vou salvá-la Pra posteridade Ivana Ah Vamos ver os nossos recordes Ouro 439 Não foi o meu recorde Peguei mais ainda Ah Mas Quer dizer Acho que o recorde É pelo É o ouro que você tem No momento que você morreu Né 53 minutos Cheguei a 799 metros Esse foi o meu recorde Eu acho que eu já tinha chegado Nesse Eu já cheguei até mais longe Mas acho que é Não sei Não sei Às vezes o Noita não conta Né Os recordes Infelizmente 190 de HP máximo 45 mortes Itens encontrado 21 Caraca Eu encontrei 21 itens Tá me chamando de velha Tá me chamando de